Já vamos, não temos martelo, mas temos campanha para tocar, né? Então vamos nos organizar, vamos ocupar todos os espaços, nos ajudem aqui. Mais para lá? Precisa de um grupo que possa ir para lá? Então vamos para o momento que podemos? Sim, para o momento mais aguardado, aí vamos fazer o toque de campainha todos prontos, comemorando bastante, então vamos para a nossa contagem regressiva e aí tocamos a campainha. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. E aí Aplausos Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.